Fim de jogo em Manaus, o Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0, o gol foi marcado pelo Pedro, no primeiro tempo o Flamengo muito sonolento, dando muito espaço para o Amazonas, muitos contra-ataques ao Amazonas, mas não foi muito pressionado, já no segundo tempo teve algumas oportunidades, fez o seu gol, mas foi muito bem anulado. E com as entradas do Igor Jesus, Matias Vinha e principalmente o Luiz Araújo, o Flamengo melhorou muito, o Luiz Araújo teve várias oportunidades de marcar e quando parecia que o jogo ia terminar 0 a 0, o Pedro foi lá e marcou o gol da vitória, em um chute do Igor Jesus fora da área, a bola desviou no joelho do nosso nove bolado, e quando a fase é boa, até gol de joelho, o Pedro faz. Placar agregado, 2 a 0 para o Flamengo, Megão classificado para as oitavas, agora vamos aguardar o sorteio para definir o nosso adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Obrigado.